Pede foto minha toda hora Pergunta onde você tá, meu amor Manda foto e localização agora Se não esquece que eu existo, por favor Preta tá tranquilo, fica suave Tô trocando papo com os parça de verdade Tomando uma jack pra distrair minha cabeça Mas já se troca porque mais tarde tem baile E no baile funk ela fica soltinha Hoje eu tô na tela e ela já tá na minha Pode ficar louca, se joga, se solta Tá com seu mozão, não precisa olhar a hora Ebola pra mim, sensualiza pra mim Hoje nossas almas se encontram no escurinho Vai ser papapá, tiquidim, tiquidim E quando eu acordo, vejo que não tô sozinho Pede foto minha toda hora Pergunta onde você tá, meu amor Manda foto e localização agora Se não esquece que eu existo, por favor Preta tá tranquilo, fica suave Tô trocando papo com os parça de verdade Tomando uma jack pra distrair minha cabeça Mas já se troca porque mais tarde tem baile E no baile funk ela fica soltinha Hoje eu tô na tela e ela já tá na minha Pode ficar louca, se joga, se solta Tá com seu mozão, não precisa olhar a hora Ebola pra mim, sensualiza pra mim Hoje nossas almas se encontram no escurinho Vai ser papapá, tiquidim, tiquidim E quando eu acordo, vejo que não tô sozinho Ebola pra mim, sensualiza pra mim Hoje nossas almas se encontram no escurinho Vai ser papapá, tiquidim, tiquidim E quando eu acordo, vejo que não tô sozinho Vai ser papapá Vai ser papapá, tiquidim E quando eu, vejo que não tô sozinho Vai ser papapá, tiquidim, tiquidim E quando eu acho que não tô do tempo Ai a gente vou assim, hein ou não? Vai ser papapá, tiquidim, tiquidim E quando eu falo, tiquidim Ouvidando boîá, tiquidim su galupada